MÁIARA Agora eu queria que vocês me ajudassem a fazer uma pergunta pra Mayara Que é Marília Mendonça andou esparramando por aí E ela é mais ou menos assim, ó Mayara Cadê aquele namorado chifro do seu, Mayara? Alô, São Paulo, homem boia que merece chifre, minha gente Vem que eu notei que tá tudo mudado Comigo você já não tem cuidado Até na cama tá tão diferente Passando frio e não quer que eu esquente Seu celular tá sempre desligado Parece que tá me escondendo algo Quero saber o que tá se passando O seu descaso está me mandando Foi aí, foi aí que eu decidi Vou te seguir quando saiu pra trás Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Vou te seguir quando saiu pra trás O tempo todo me iludindo Solta a voz Levou minha vida, destruiu meu céu Todo mundo deve saber em São Paulo Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui, fiz pois ao ritmo Não era amor, era só falsidade Como teve essa coragem E foi aí que eu decidi Vou te seguir quando saiu pra trás Pra ver se anda me traindo Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade E se isso for verdade Você tá sendo covado O tempo todo me iludindo Solta a voz São Paulo Levou minha vida, destruiu meu céu Todo mundo deve saber em São Paulo Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui, fiz pois ao ritmo Não era amor, era só falsidade Como teve essa coragem Coragem que você teve, homem Isso é o descaso, minha gente Não era amor, era só falsidade